O que é a sua vida? O que é a sua vida? O que é a sua vida? Boa noite. Boa noite. Nós moramos perto de um supermercado. Vou omitir o nome do supermercado para não fazer propaganda dele. Mas, realmente, observar o convívio de todas as horas é muito importante. Começou uma campanha nesse supermercado por uma frase e a melhor seria sorteada, ganharia uma viagem. Confesso a vocês que até me entusiasmei. Era uma viagem para a Europa. Mas, tanta coisa para fazer, olhar, me passou e realmente não pensei em mandar a frase para o supermercado. Felizmente. Mais tarde, quando vi que uma das nossas do bairro havia ganho a frase, a viagem, fiquei imaginando, jamais eu teria ganho essa viagem. Por quê? A frase foi o seguinte, premiada. O nome do supermercado, que faz você feliz. O nome do supermercado é, o que faz você feliz. Naquele dia que eu soube o resultado, naquele dia mesmo, estava fazendo compras no supermercado. E, como moramos perto de casa, é uma tentação a gente estar sempre nele. Mas, como a frase me surtiu assim, muita estranheza premiada, o marketing que foi feito pelo supermercado foi fantástico. Mas, que malefício tão grande. Porque vocês imaginam um supermercado poderoso, num bairro realmente bom, onde vai muita gente, gastando bastante. Mas, também vão pessoas muito necessitadas. Nesse dia, na fila estava um mendigo. Quando ele passou pela caixa, depositando na caixa as moedinhas que ele havia ganhado de esmola, mas, na mão, uma garrafa da famosa cachaça brasileira. Realmente, o mendigo estava feliz. Os olhinhos brilhavam. Ele dava as moedinhas da esmola que a moça da caixa contava. E ele estava tão feliz com a cachaça. Outro pedia cigarro e pagava cigarro. No carrinho ao lado, atrás de mim, olhei uma senhora fartamente, para não dizer obesa, de gordura. Carregava no carrinho tanta gulesdema, chocolates, tortas, sorvete. Na verdade, tudo que a fazia feliz. E eu fiquei pensando. Muito inteligente esta comissão que ganhou e que deu de sorteio uma viagem para a pessoa que deu esta frase. Isso sim, talvez tenham sido eles. Porque quem tem inteligência, a pessoa realmente vai num lugar destes. E se, em fuga, ela pensa esses momentos de prazer, claro que vai comprar o que mais prazer lhe dá. Não o que mais necessita, mas o prazer do momento. Porque é isso que nos faz felizes. E muitas vezes, é aquele momento, aquele que mais vai nos prejudicar. Como no caso do mendigo. Ou no caso do cigarro. Ou no caso de todas as futilidades que não são as melhores. Mas que nós acreditamos que nos faça felizes. É o consumismo do momento. Será que nós podemos pensar em felicidade assim? É por isso que no evangelho fala que a felicidade não é deste mundo. Mas nós somos deste mundo. Muito mais do que do outro. Se nós somos do mundo. Meu Deus, a nossa felicidade é uma viagem. Ah, como eu sou infeliz se as férias e as férias passam em casa. Ah, e se eu não tiver na ceia o champanhe. Ou no caso a cachaça, o mendigo. E o cigarro. É a felicidade do momento. É o prazer. Mas quando diz que não é deste mundo o evangelho. É porque realmente este mundo é de transição e prova. E nós estamos aqui muito apegados a este mundo. A matéria. E só somos felizes. Exatamente. Isso que nos faz felizes é material. Espiritual. Será que nos vai fazer felizes alguma coisa espiritual? Então, é por isso que realmente estou depressiva. Depressiva por quê? Porque não tenho tudo aquilo que quero. Mas, meu Deus, será que o que quero é realmente o que eu preciso? Não. A maioria das vezes não é. Porque nós precisamos quase sempre de muito pouco. Mas aqui na Terra, realmente nós estando presos a estes prazeres, que é o caso do viciado ou da droga. Por que, na maioria das vezes, a criatura vai se sentir feliz com um pedacinho de crack ou um cigarro ou uma droga? Não. Está fugindo do quê? Fugindo de alguma coisa que ela não quer conhecer. Agora, mais do conceitismo, realmente nós somos envolvidos porque estamos vivendo a época. E, nesta época, nós vamos dentro desse embalo todo. E este embalo que é, é, às vezes, o mais inteligente usa aquele que está mais apegado à matéria para que ele também tenha aquele lucro maior e que viva de acordo com aqueles preceitos que a felicidade tem mais, mais e mais. Mas nós somos humanos. É a busca da felicidade. E a felicidade, quando nós não a buscamos no interior, nós realmente, dificilmente a encontraremos. E nós temos que viver em sociedade. O ser humano foi criado para viver em sociedade. E não pode fugir destas tentações. Não deve. Porque é nelas que nós nos fortalecemos. O que é mais importante, nós temos que aprender a viver com aquilo que é mais importante na vida. E isto, realmente, a busca desta felicidade é muito difícil. Nós entramos no período de Natal. Natal é a festa do consumismo. E nós vemos que o que menos se pensa é em Jesus. Porque, realmente, neste consumismo, estes supermercados inteligentes têm tanta tentação e os presentes, e nós vamos realmente neste embalo. Mas nós fomos criados para viver em sociedade. Mas o que é importante? E eu fiquei imaginando. Aquele dia, aquele dia, aquele dia eu tive um ensinamento grande. Olhando o pobre que levou a garrafa na mão, a outra que não resistia à tentação das bolusenas, o vício do cigarro, e o que mais importava era ser feliz naquele momento. Quais são os momentos de felicidade na nossa vida? Como é importante sabermos que estamos vivendo em comunidade? Muitas vezes, aquela palavra que viria o nosso coração, ou aquele que disse alguma coisa, um gesto, nós, na maioria das vezes, achamos que aquilo nos magoa. E quase sempre é aquilo que realmente pode nos ajudar muito, porque faz com que nós travemos as pés no chão. Há poucos dias, uma pessoa me falou que pensava de mim. Não gostei. Claro que não. Se eu dissesse a ele o que eu penso dele, ele também não ia gostar. Eu tenho certeza que não. Ele só disse o que pensava de mim. Mas, graças a Deus, eu não disse o que pensava dele. Porque o que eu pensava dele, talvez não fosse nem tão gratificante como o que ele disse que pensava de mim. Isso é viver em comunidade. É tão importante isto. É importante para nós todos. É por isso que nós temos que ir além da sociedade materialista que vivemos. O que é ir além da sociedade materialista? É uma luta pelo bem comum, que é a mensagem máxima de Jesus. Nós temos que viver nessa luta do bem comum. Ficar magoados, nós podemos ficar. Porque nós somos humanos. Errar, nós até erramos. Porque somos humanos. Mas nós não podemos ficar estacionados, imaginando que isto realmente se desculpa. Pode se desculpar um erro hoje. Mas hoje, amanhã, depois e depois faz com que nós sejamos infelizes. Por quê? Porque nós estamos gravados nas raízes da terra. Existe um bom pensamento. Qual foi o objetivo de Jesus ter reencarnado? A igreja católica diz que ele veio para salvar nossos pecados. É muito, é muito bom, né? Ele veio, reencarnou, foi crucificado e lava todos os nossos pecados. E nós estamos aqui nos prazeres da vida. Claro que o objetivo dele não foi isso. O objetivo dele foi ensinar-nos a amar. Agora, ensinar-nos a amar como ele nos ensinou é difícil. Porque ele nos ensinou amando o seu semelhante. E nós queremos ser amados. É tão comum. Todos nós queremos ser amados. Muito amados. Nem que sacrifiquemos um monte de criaturas que estejam ao nosso redor. Mas nós queremos ser amados. Até que ponto nós estamos amando? Muitas vezes a gente vê isto. Achas outros que são ingratos. Que não nos dão atenção. Ou que não nos querem bem. Mas será que nós queremos isto tudo ao nosso semelhante? Foi exatamente o que Jesus fez. Jesus não pediu para ele ser amado. Mas pedia que nós nos ligássemos ao Pai. E ele era o filho deste Pai. Que é Deus. Essa energia suprema. Ora, se todos nós nos ligássemos ao Pai. Estaríamos ligados exatamente ao processo de amor. Então, quando nós estamos amando. Nós não estamos infelizes. Mas quando queremos ser amados. Estamos infelizes. É o momento das depressões. Das angústias. Do desespero. De tudo aquilo que nós exigimos da sociedade em que vivemos. Mas quando nós estamos amando. Se uma pessoa diz uma frase infeliz. Nós esquecemos e perdoamos. Mas se queremos ser amados. Não perdoamos. Porque eu sou eu. É o ego. É o personalismo. É aquilo que nós carregamos nas entranhas. E Jesus não. Jesus não pediu aos seus discípulos que o amassem. Ele veio amar a todos. Cada um de acordo com o que precisasse. Mas ele dizia. Aqueles todos sim. A frase é de João. E nós vamos ouvir no texto. João versículo 15 e 1 a 4. É uma metáfora. Como tudo que Jesus realmente parava. E metáforas falava. O ramo não pode dar o fruto por si mesmo. Se não permanecer na videira. Eu sou a videira verdadeira. O ramo não pode dar o fruto por mesmo. Se não permanecer na videira. Assim também vós. Não podereis dar o fruto. Se não permaneceres em mim. E que era este fruto? Era exatamente o que ele dizia. Que nós temos que ter as raízes na terra. Mas o fruto que nós teríamos. Não seria o da terra. Mas seria o do mundo espiritual. Seria aquele fruto. Que nós colheríamos. Com as raízes gravadas na terra. A videira estaria aqui. O fruto seria colhido. Se nós aprendêssemos. A não estar desgalhados desta videira. Se nós não tivéssemos os ramos mortos. Não produziríamos o fruto. Mas se o tronco estivesse. Aqui na terra. E nós estivéssemos. Vivendo um mundo espiritual. Vivendo exatamente. Colhendo estes frutos. Para estar transformados. Em aquilo que as criaturas pudessem se alimentar. Nós estaríamos procedendo. Desse conjunto. Da grande árvore. Que estaríamos reencarnadas. Então. Essa é a mensagem. Que Jesus nos trouxe. Ora. Jesus não viria aqui. Para salvar ninguém. Ele veio. Para ensinar. A amar. Nós é que temos. Que aprender. Que cada um de nós. Temos que fazer a nossa parte. Nós não podemos imaginar. Nenhuma religião. Que nos conduza ao céu. Sem que nós tenhamos. Da nossa parte. O raciocínio. Correto e exato. Que se estamos aqui. Não é. Para vivermos. Uma vida. Ociosa e completativa. Mais. Ou só. Cheia. De prazeres. Não. Que os prazeres. Não façam parte. Do conjunto. De uma sociedade. Porque. Se nós. Fomos criados. Para viver. Em uma sociedade. É claro. Que nós devemos. Também. Ter alegrias. E prazeres. Mas. O que o homem quer. É só. Prazeres. E isso. É impossível. É a mesma coisa. Que uma moçoita. De casamento. Procura um homem. Para fazê-la feliz. O homem. Também. Procura a mulher. Para fazê-la feliz. Mas. Se os dois. Não fizerem. Força. Para viver. Em conjunto. Nenhum. Dos dois. Serão felizes. Porque. Este amor. Que absorve. Absorve. Que castra. Que exige. Isto. Não é. O amor. Que Jesus. ensinou. O que Jesus. Ensinou. Era. Realmente. Aquele. Do desprendimento. Quando. Vemos. Na televisão. Este. Mundo. De miséria. Que nós. Temos. Ainda. Hoje. No planeta. Nós. Temos. Muito. Mais. Sofrimento. Fome. Ignorância. Absurdos. De leis. Feliz. Nós. Vemos. Que. Um mundo. Ainda. Há. Países. Muito. Atrasados. E. Que. Feliz. 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 entraria quem não teria condições de ser feliz? Claro que não. Dizendo que lá era o lugar de felicidade, que importa se o mendigo ficasse na porta abordando a todos que saiam com o carrinho cheio. Mas ele tinha que fazer isso para comprar também a carnava de bebida que daria a ele o prazer. Isto é, uma sociedade em que realmente nós temos que viver, observar, aprender e agir. Porque é realmente conhece-te a ti mesmo. O que me faz feliz, amigo? Será que se me dissesse em hoje, você realmente não pode viajar, não pode ter tudo que esteja, não pode ter o tão cálculo do ano, não pode se vestir bem, você sorriria e se iria feliz? É uma pergunta que nós temos que fazer. E a todos também se fazer a si próprio e aos outros. o que faz você feliz? Mas ao contrário do dono do supermercado, Jesus diria assim, o que você faz para o outro ser feliz? Foi o que ele veio fazer. Exatamente ao contrário, o que você faz para que os outros sejam felizes? aí nós vamos fazer o balanço. O que será que fazemos? Carlinhos cheios? Então, é uma pergunta que agora principalmente no Natal, feliz Natal, feliz Ano Novo, chega a ser uma hipocrisia. Não que a gente não deseje, mas, diziam companheiros, vocês vão gravar o programa com esse título, Felicidade não é deste mundo. Mas se eu disser a vocês, Felicidade não é deste mundo, vocês vão sair em preguiça. Mas é, quando fizemos 50 anos, Chico já não podia mais vir a São Paulo. Nós pedimos a ele que fizesse a prece para depois jogar no telão. Quando ele orou, eu comecei a chorar. Porque entre palavras lindas que nós, ele e o Gaudes, talvez não merecêssemos, ele disse uma coisa que me tocou muito profundamente. Dizem que Felicidade não existe. Gaudes e Mena encontraram, mas souberam repartida com os outros. Será que soubemos? Não sei. Mas aprendi a missão. Sem repartir aquilo que eu encontrei, não serei mais feliz. Nunca mais encontrei a razão, a esperança da doutrina espírita. Encontrei que a vida continua, que nós podemos reencarnar outras vezes. Os erros e as culpas não são eternas. Nós estamos aqui trabalhando e vamos saudando nossas dívidas. Aquilo que eu puder fazer pelos outros, nós estaremos juntos, talvez não seja muito, mas será aquilo que realmente é o encontro da minha felicidade. E tenho certeza que quem aprende essa lição, também vai encontrá-la. Porque é esta felicidade que é deste mundo. a do outro, nós vamos ter dependendo daquilo que nós fizermos. Daquilo que nós fizermos, nós encontraremos mais ou menos felicidade. Porque lá nós não vamos precisar como um mendigo de pedir para comprar um momento de prazer. Nem daquele que tinha o cigarro na mão, o maço de cigarro que estava envenenando os seus pulmões, mas que ele precisava dele. E nem do carinho cheio de guloseiras. Porque nada aquilo é do outro mundo. Então, a felicidade deste mundo, ela precisa ser olhada de que maneira? Ela tem que ser olhada de uma maneira profundamente. Eu não posso realmente saudar aqueles compromissos indo até os países mais pobres para dar aquilo que aquele povo necessita. Mas eu tenho tanta gente ao meu redor que talvez não tenham entendido porque nós tivemos um mestre magnífico que passou por esta casa que foi o nosso Chico e tivemos as bênçãos da doutrina espírita. Eu posso divulgar e devo fazê-lo porque é isto que é o aprendizado. mas os companheiros trazem às vezes algumas lágrimas mas sem dúvida trazem tanta alegria. Esta semana eu recebi uma mensagem de um companheiro que me fez uma homenagem. Esta mensagem é de Maria Dolores que foi recebida aqui por nosso Chico numa daquelas memoráveis noites de autógrafo. Este companheiro escolheu esta página fez belíssima edição e na capa pôs o meu nome e do meu livro. Vocês vão me permitir ler a mensagem para encerrar. Mensagem para Jesus Antinatal Jesus Aqui agradecemos o progresso da terra em resplandores desde o mar vasculhando as alturas imensas em que o homem pesquisa os mundos exteriores. Entretanto perdone se impresse tem os quadros de dor que te apresento as crianças sem ver sobre um colo da noite e as mães vencidas pelo sofrimento. os doentes que vagam e interpelem implorando o agasado de um lençol e os velhinhos do escuro das calçadas que morrem aguardando uma léssia do sol. Os enfermos que choram na esperança de pequeno socorro que não vem os corações cansados e infelizes que atravessam a vida sem ninguém. Induz-nos Senhor a buscar todos eles os tutelados teus nossos próprios irmãos a fim de auxiliar-nos como estejam ensina-nos Jesus a unir nossas mãos Natal Feliz Natal todos cantamos ao coro fraternal de todas as igrejas louvado seja Jesus seja Deus que te enviou a terra mestre do coração bendito sejas Maria Dolores ela no mundo espiritual pedia nessa noite que as nossas orações fossem todas para todas essas pessoas que tem muito menos do que nós que quase não tem nada e muitas vezes ainda assim tem mais fé e são mais felizes é por isso que se a mensagem é de tristeza não saiam triste dessa casa porque nós teremos sábado uma festa de alegria repartindo com aqueles que menos tem aquilo que nos sobra e o que vocês deram por ajuda de alguém sejam felizes neste Natal porque quando a luz brilha em nossas almas não fugimos da tristeza e nem a fuga em nosso coração há sempre alegria de fazeja que enriquece as nossas almas em qualquer lugar que sejamos sejam felizes neste Natal com a luz da doutrina espírita e a alma embebecida dos ensinamentos que o mundo maior nos traz através destas mensagens mestre amado nós te rogamos Senhor por toda humanidade para que possamos sentir as bem-aventuranças de teu amor espalhadas Senhor porque os homens ainda andam como mendigos de amor buscando as coisas materiais muitas vezes este amor que não leva a um futuro melhor Senhor Jesus se desperta em nossas almas este sentido de amar desejando cada vez mais o bem dos outros Senhor e Mestre ampara-nos para que conhecendo a doutrina espírita possamos honrá-la de maneira melhor amando o nosso semelhante esclarecendo e que nas bem-aventuranças de uma vida eterna possamos sentir a grandeza de teu amor Mestre amado se conosco neste aprendizado maior amparando-nos e trazendo-nos hoje e sempre as migalhas de teu amor se conosco Mestre hoje agora e sempre em as as nas as 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 E aí